o salve pessoal o canal Rafa e Nick meu nome é Rafa meu nome é Nick tá ali atrás e hoje pessoal vou mostrar para vocês um lugar que eu tentei procurar pode ir andando devagarzinho tô me mandando meu pai esperar aqui para mostrar aqui a entrada aqui do lugar né esse local que eu tentei procurar na internet procurei vídeo satélite vídeo não foto de satélite muito difícil de encontrar não encontrei nada de qualidade boa então resolvi aqui fazer um vídeo mostrando para vocês aí quem quiser conhecer aqui a usina aqui em Baipendi nunca vi um conteúdo que mostrasse direito vou mostrar que essa ponte aqui essa introdução Olha que ponte legal aqui ó e aqui tem um rio bem grande Olha é o rio que vem as cachoeiras e talvez é aqui que é passava a linha do treino aqui a estrada real talvez seja que é aqui a estrada real onde passava a linha bom então pessoal eu vou mostrar para vocês aqui é a usina vou tentar buscar bastante imagem de lá que eu procurei na internet eu não consegui encontrar então o nome da usina usina Ribeirão então é aí pessoal usina Ribeirão aqui ó usina hidrelétrica antiga né eu não sei se tá desativada não sei como que é a história dela mas a gente vai que vai ver agora primeira vez que eu tô indo lá e vamos que vamos agora pessoal basicamente vamos seguir aqui mais ou menos uns dois mil metros mil e novecentos metros mais ou menos assim cerca de dois quilômetros até chegar lá o nosso ponto lá de onde tá a usina onde se encontra a usina aqui e aí ó estamos chegando aqui pessoal na parte da usina a alzinha tá lá no colo do vovô e vamos ver como que funciona aqui uma escadinha aqui parece que a gente desce a água para para descer um tubo para gerar energia parece que tem alguém tomando banho para lá né é só a quantia certa a quantia certa cuidado aí que a gente não sabe isso aqui tem uma passagem aqui olha ali dentro dessa casa aqui deve ser um instante que gera o maquinário aí dá para gerar energia e desce tem uma grade aqui para evitar né se alguém cair aqui dentro não descer lá para a turbina né onde que gera energia e parece que tá funcionando tô ouvindo um barulho né aqui tem um ladrão onde que se enche muito tem uma comporta né que abre para fazer a vazão né é bem legal aqui né pãe é é tem peixe aí tá deve ter meio calma ó que legal galera Aqui é a vazão da água Que desce lá pelo duto E faz gerar lá a energia E emenda ali no rio de volta E lembrando pessoal Aqui tem três meses quase Ou mais de três meses que não chove E aqui a vazão da água é bem forte Desce bastante água Então aqui sempre está gerando energia elétrica Aqui a todo vapor Aqui é onde é o duto Onde que desce toda aquela água Para gerar as turbinas Aqui é onde que desce A água que sobra Quando está muita água sobrando Chovendo muito No caso isso aqui é o chamado ladrão Onde que vaza aqui O excesso da água Aqui é a casa de máquinas Olha que legal Olha que legal E aí pessoal reparei aqui que tem um para medir a quantidade de milímetros de chuva que choveu olha isso aqui deve ter muitos anos aqui há muitos anos aqui montado esse negócio aqui ó e a lá para medir quanto caiu de água aí dá uma chuva aí no ano sei lá não sei como que faz a medição Oi e aqui olha o tamanho desse duto aqui olha a minha mão tamanho parafuso a água tá passando aqui dentro tá geladinho e olha o tamanho do duto é bem legal aqui esse lugar que vai pendir e até então não tinha nenhuma informação sobre esse lugar e resolvi vir aqui para fazer esse vídeo aí para vocês para essas informações e mostrar esse lugar diferente bem bacana que tem que vai pendir então pessoal agora vamos caminhar e até a barragem até a a represa lá aqui tem um sistema interessante bacana pessoal quando gruda muita folha aqui eu reparei que tem uma máquina que ela tem um mecanismo elétrico motor elétrico aqui que ele puxa a folha e joga dentro dentro desse vamos dizer assim um tobogã de folhas ele vai escorregando aqui ó e cai esse excesso de detritos detritos dias de folha essas coisas cai tudo aqui embaixo olha lá ele puxa e cai ali e vem para cá quando creio eu que a gente percebe lá que lá embaixo que tá dando pouca vazão entupiu vamos dizer dizer que tá vazando muito aqui no caso creio quando entope ali aqui deve vazar muita água ele liga o mecanismo jogando a folha para cá isso daí uma coisa que eu tô falando né porque eu tô vendo pelo pelo intuitivo né é mas pode ser mais ou menos isso o sistema aqui e aí aqui pessoal tem um tem um aqui no canal que a parte mais alta né o rio passa lá embaixo não dá para ver qual das árvores e vamos lá primeira vez que eu tô indo subindo lá a gente dá uma olhadinha já andamos aqui um pedaço grande ó pensar que é perto né parece ser perto pensei que era pensei que seria mais longe e aí tu olha aqui do lado do lado aqui é é cimento e do lado de lá é pedra pedra já já é uma parte natural lá aí o pessoal já teve a geografia perfeita aqui para criar uma usina hidrelétrica e aí tá vazando água e é minua água aqui ó ó e vamos ver surpresa que a gente vamos ter ali na frente e vamos ver que a gente vai ver de bonito lá e olha que legal aqui olha é umas pedras bem talhadona aqui na costa do morro é legal aqui tá muito legal isso aqui cara eu achei legal pertinho de casa né passei legal pertinho de casa olha tem um rio bom lá para nadar ali olha aqui pessoal onde que é a barragem tem uma galera aqui creio que tá tomando banho aqui o pessoal é tão pessoal tomando banho aqui olha e é dá para tomar banho tranquilão pessoal aqui ó bem legal a parte interessante de vai pedir que eu não conhecia o pessoal aqui o pessoal tomando banho lá ó então aqui é praticamente uma cachoeirinha é uma placa ali proibido pesca proibido caça e banhistas e é não deve ser um canal né aqui na parte é preservada vai ter uma trilha ali também para voltar lá opa e aqui a continuação lá do canal e vamos dar a volta aqui pessoal para ver lá atrás como que é a cachoeirinha o pessoal aqui temos uma barragem uma comporta é uma pontezinha o pessoal tomando banho aqui olha e aí e é uma represa né e para lá parece ter um lago bem grande e aí e o pessoal bem de bike e de carro e passa um fim de tarde aqui ó e tem uma área bem grande aqui a estrada tá bem lá atrás ó É um lugar interessante Até então Só tinha encontrado vídeo aí Com pouca informação no Youtube E eu estou aqui mostrando Para vocês aqui Mais imagens mais detalhadas Sobre o lugar O pessoal aqui Se diverte aqui num finzinho de tarde Aqui pessoal Temos uma trilha E creio eu Que tem uma queda d'água aqui Cascata Aí temos aqui uma quedinha d'água Que também dá para tomar um banho de boa Olha o piscinão ali Olha Vários pedrões Tem que ser cuidado aqui Praticamente uma cachoeirinha aqui Uma lagoa natural E outra lagoa ali embaixo E é isso aí pessoal Muito obrigado por terem assistido nosso vídeo É um vídeo simples e curto E objetivo Só mesmo para mostrar Esse lugar bem legal aqui Em Baipendi Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau